Quem é esse viajante? Quem é esse manastrel? Que espalha esperança e transforma sal em mel Quem é esse saltimbanco? Falando em rebelião Como quem fala de amores para a moça no portão Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal? Como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? Quem é esse que conhece a lagoa de Gerais? Fala a língua do povo como ninguém Fala a voz de quem é esse? De quem é essa ira santa? Essa saúde civil Que tocando na ferida Redescobre o Brasil Quem é esse peregrino que caminha sem parar? Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse meu poeta que não pode calar? Quem é esse meu poeta que não pode calar? De quem é essa ira santa Essa saúde civil Que tocando na perda Redescobre o Brasil Quem é esse peregrino Que caminha sem parar Quem é esse meu poeta Que ninguém pode calar Quem é esse? A CIDADE NO BRASIL